Nesse final de semana acontecerá a festa na linha 184, quilômetro 9, lá do sul. O Sr. Oscar, um dos responsáveis pela festa, vai falar um pouquinho desse evento que acontecerá. Sr. Oscar, Dia das Mães já tem um compromisso. Dia 12 agora de maio, lá no Esporte Clube Paraná, haverá uma grandiosa festa, com várias atrações, sabe? Bastantes atrações para as mães, diversões em geral. Nós vamos ter a abertura da festa no sábado, com o tradicional forró, que é o bailão, né? Que será movimentado pela banda O Absoluto do Forró. Início das festas no domingo, às 9 horas, com a abertura de um amistoso. Eu acredito que vai envolver bastante gente, engrupamos sempre bastante gente na nossa festa. Haverá um sorteio domingo de 4 mil reais, às 7 horas da noite, no domingo, sabe? E essa festa, ela já é uma tradição, ela vem lá de trás, sabe? Esse ano nós realizamos lá a 21ª festa. É a 21ª festa, é a tradição. Eu acredito que é uma festa bastante boa. A gente faz de tudo para acolher bem o pessoal lá. Qual que é o nosso item lá? Gente, é acolher bem os convidados. As nossas estruturas, nós vem melhorando ela cada ano que se passa. Todos os anos, a gente sempre faz alguma coisinha nova para acolher os convidados lá e acolher bem. Isso é o intuito da diretoria. É nos proporcionar para nos receber vocês sempre bem na nossa comunidade. Seus carros, no domingo vai ter aquele tradicional churrasco, o pessoal que quer almoçar com o Dia das Mães, vai ter lá também? Com certeza. Haverá o tradicional churrasco acompanhado de arroz temperado, salada, o feijão torpeiro. Nós começamos uma tradição lá do feijão torpeiro e vem dando certo, sabe? A gente vem ampliando cada vez mais, procurando melhorar o prato cada vez mais para nos atender bem. Porque nós sabemos que é um dia importante, né? É um dia de grandes valores. Se nós for valorizar a nossa mãe, né? Para nós poder dar um voto de confiança, um voto de mais amizade para nossas mães. E nós estamos sempre se preparando para cada vez melhorar. Parabéns, senhor Oscar. E parabéns a todos envolvidos na festa da linha 184. Eu quero aqui nesse momento também agradecer a minha equipe, sabe? Que é uma equipe que não mede esforço para trabalhar. As cozinheiras, churrasqueiras, o pessoal que trabalha no bar. Que é um pessoal que vem ampliando cada vez mais, sabe? Cada vez melhorando o seu trabalho. E nós estamos sempre juntos para somar. Ali eu sou sempre mais um para somar. Eu sempre falo com o meu pessoal lá que eu sozinho não sou ninguém. Mas o grupo em si, todo mundo unido, somos um grupo forte. E aí E aí E aí